O problema sou eu ou a empresa? Aí eu gosto de entrar nessa viés aqui porque a gente se vitimiza muito, não é verdade? Ah, o problema é sempre do outro e nunca é o meu problema, nunca, nunca eu sou o problema. Não, eu não sou o problema. Quem é o problema ou quem são os problemas são os outros. Os outros que complicam, eu não. Mas será mesmo? Aí eu falo pra você parar e prestar atenção. Será que a gente não se vitimiza em alguns momentos ou certos momentos? Eu trago aqui do grande consultor de carreira Max Geringer. Grande? Bom, todo mundo aqui deve conhecer o Max Geringer. Eu trago um livro dele aqui que é sensacional também. Aqui ele traz perguntas e respostas da galera. Sua carreira direto ao ponto, um guia de perguntas e respostas para se dar bem nas mais diferentes situações corporativas. Eu tirei esses sete pontos aqui que o Max colocou e eu achei super pertinente para você avaliar se o problema é seu ou se o problema é da empresa, dizendo que você estacionou aí na sua carreira. Mais alguns pontos para você conectar os outros que eu falei agora há pouco, identificar se você se colocar no papel de vítima ou não. Bom, mas vamos lá. Primeiro ponto. Para você avaliar, o último aumento por mérito que você recebeu foi há mais de três anos? Cara, se você não recebeu um aumento há mais de três anos e até você percebe que outros profissionais que trabalham com você ou trabalharam com você, pares de trabalho, receberem e você não tem alguma coisa errada, certo? Tem alguma coisa errada. Ou você parou no tempo e aí vale alguma dasquelas questões que a gente passou agora para você avaliar e se perguntar. Tá legal? Se colocar no lugar do outro, poxa, como que o Reinaldo, as pessoas viam o Reinaldo naquele momento. Será que eu reclamava muito? Será que realmente só fazia o feijão com arroz? Será que, cara, fazia o feijão com arroz malemar? Enfim, empurrar com a barriga, né? Então é isso, tá? Então avalia aí se o problema era com você ou com a empresa. Cuidado quando você vai falar, ah, o problema é a empresa direto, sem uma reflexão um pouco mais elaborada, tá? Cuidado. Dois. Seus colegas de trabalho ganham elogios por coisas pelas quais você também poderia ser elogiado, mas não é? Então você vê lá um par de trabalho que participou de um projeto relevante, ganhou elogios e você também até participou de projetos relevantes e não ganhou nenhum elogio. Reconhecimento, eu quero dizer aqui, cara, reconhecimento pode ser desde um aperto de mão, envio de um e-mail do cliente de obrigado, né? Do cliente, do seu chefe, do executivo da conta, enfim, de qualquer pessoa dentro da organização, só que você nunca recebeu isso. Será que o problema era você ou a empresa? Aqui a gente tá falando do par de trabalho, do seu colega ali que trabalhou no talvez mesmo projeto que você ou com um projeto similar ao seu que você fez. Terceiro ponto, muito raramente, ó, aqui, estamos aqui, muito raramente seu chefe solicita a sua opinião e quando você resolve dá-la por conta própria, recebe uma resposta evasiva do tipo, depois a gente conversa. Ou seja, a minha, a minha opinião, ela não é bem-vinda, né? Não é bem aceita. E aí, cara? Normalmente a gente se vitimiza nessa situação. Ah, o cara, fulano, igual vai com a minha cara, mas por que que não vai com a sua cara? Né? Então, de novo, vale a reflexão. Tudo bem, pode ser que você esteja num ambiente hostil, estava, né? A questão aqui é o seguinte, é, de novo, é você avaliar, se colocando no lugar da outra pessoa, do líder, no caso aqui, e ver, pô, será que eu pisei na bola? Por que que será que esse cara não aceita ou nunca aceitou a minha opinião? Será que eu sou o chato do time, né? Um chato que eu estou dizendo no mau sentido, não no bom sentido de fazer colocações certas no momento certo, tá? É isso que eu quero dizer. Ou até se fez, né? Enfim, às vezes realmente estava num ambiente hostil. 4. Alguém de fora foi contratado para um cargo de outro setor que você teria condições de ocupar? Ih, esse aqui eu conheço algumas pessoas, né? Poxa, fiz um teste lá, não passei, aí chamaram, né, o cara, ou então o cara assumia interinamente, às vezes, mas nunca fui chamado. Por que que você nunca foi chamado, talvez? Acontece muito isso, né? Alguma coisa tem, alguma coisa está por trás, alguma coisa talvez oculta que você não viu ainda, e aí é o momento de você refletir. Por que que será? Será que faltou alguma coisa ali pra você? E será que você tomou um feedback até do que estava faltando e foi reativo? Né? Então, cuidado. Quinto ponto, ó. Se você pleiteia que a empresa pague um curso que tem a ver com as suas atividades, a decisão demora tanto que o curso termina antes que a resposta chegue. Ou seja, eu vi muita gente brigando por, ah, a empresa tem que pagar curso, tem que pagar certificação, cacete, perdão da palavra aqui, não tem que pagar nada, né? Mas, enfim, tudo bem. Vamos colocar aqui que realmente lá você vê a galera fazendo o curso e você não, né? O curso nunca chega pra você, mas o pessoal que está lá na empresa junto com você está ganhando esses cursos e você não. Alguma coisa tem. Seis. Quando você tenta entrar no assunto de desenvolvimento de carreira, houve um conselho vago, como tenha paciência e continue se esforçando porque seu dia chegará. Ou seja, né? O chefe vai esquivando, né? Até pra fugir de você. Então, é outro ponto, né? E, obviamente, que você vai ficar reativo. Pô, o cara não quer me escutar, mas tudo bem, não quer te escutar por quê, né? Então, esse é um ponto aqui, é o sexto ponto. E o sétimo. Amigos da sua idade e formação semelhante à sua, que trabalham em outras empresas, deram passos na carreira que você também poderia ter dado, mas não deu. Então, é o grande lance, né? Você vai lá no grupo de futebol, aí você vê a galera lá, o cara gestor, o outro diretor, o outro não sei lá o quê, e você ali, cara, parou, estagnou completamente na carreira. Não estou falando aqui que você talvez não queira ser um gestor, estou dando um exemplo bem simbólico pra você entender aqui. Mas você vê que essas pessoas talvez estejam avançando na carreira, estão, vai, contentes ali com o que estão fazendo, e você não parou, estagnou já há 5, 10 anos fazendo as mesmas coisas sem nenhum prazer. E aí é o seguinte, cara, a análise aqui vale o seguinte, se você tem 5 sinais desses 7 aqui que eu comentei agora, cara, é o momento de você se preocupar. É o momento de você se preocupar grande porque, cara, você está bem estagnado na sua carreira. Bem estagnado, eu diria. Cara, 4, 3, 3, ó, 4 ali eu já diria que já é um ponto muito alto de atenção. Tá bom? Se você se identificou num desses 7. Um ou dois ainda, beleza, porque pode acontecer, às vezes é empresa mesmo, né? Às vezes é empresa. Mas cuidado se você está chegando 4 pra cima aí, é o momento certo de você talvez repensar a sua carreira. Por quê? Às vezes você não gosta mais do que você faz. Olha que interessante, às vezes você vai empurrando com a barriga, né? Empurra, 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 porque eu não gosto, não tenho tesão do que eu faço mais, cara. E tudo bem, tá? Não é que você pecou lá atrás, mas agora é o momento de você virar esse jogo. Pensa dessa forma, né? E não continue empurrando com a barriga porque uma hora a zona de conforto uma hora quebra, porque isso aqui é zona de conforto. Ah, continuar porque estamos pagando bem e tal, então estou ganhando uma grana aqui. E beleza, eu tiro o meu, né? Eu tiro o meu, final de semana chega, sou feliz no final de semana. Só que aí chega a musiquinha do Fantástico no domingo, né? Grande clichê, eu fico desesperado pra que não chegue a segunda-feira. Terrível isso, né? Mas a verdade acontece com muita gente.